O momento certo da colheita varia de espécie para espécie. Algumas crescem rapidamente e estão prontas para colher 5 meses após o plantio, como a sálvia, por exemplo. Outras demoram mais tempo, como a espinheira santa, cuja primeira colheita é feita 2 anos após o plantio. A operação de colheita deve ser feita com muito cuidado, pois poderá comprometer a qualidade do produto. Ela deve ser feita em dias secos e ensolarados. Não se deve colher em dias de chuva. A colheita da parte aérea, ou seja, de folhas, ramos e flores, deve ser feita na parte da manhã, após a secagem do orvalho. Não colha em horários de elevada temperatura, pois as plantas murcharão rapidamente. O material colhido deve ser colocado em cestos ou caixas plásticas ventilados. Faça camadas pequenas e não aperte as plantas para que não se danifiquem. É preciso que a mão de obra seja bem treinada para fazer a colheita da forma correta. Nesse momento, é preciso fazer uma seleção do material, evitando a coleta de material impróprio para comercialização, como órgãos danificados, com presença de insetos ou sujos de terra. Plantas herbáceas devem ser colhidas a 10 centímetros do chão, para que os ramos possam rebrotar. A colheita das plantas perenes é feita deixando-se cerca de 50% dos ramos. As raízes e os rizomas são colhidos no início do outono ou da primavera. Em algumas espécies medicinais que produzem raízes, há parte aérea murcha na época em que estão prontas para a colheita, como o gengibre, por exemplo. As cascas são colhidas antes da planta começar a rebrotar, ou seja, no final do inverno, antes da primavera. Tome cuidado para não anelar a planta quando for colher cascas. De preferência, retire a casca de galhos maduros, para não comprometer o crescimento da planta. É desaconselhável lavar o material vegetal após a colheita, pois a lavagem aumentaria a umidade superficial, dificultando a secagem e criando condições propícias para o crescimento de fungos. Mas, no caso de raízes e cascas, é preciso fazer uma lavagem bem cuidadosa para retirar a terra e musgos aderidos. Depois, é só colocá-las ao sol para secar a água superficial. Logo após a colheita, é preciso estabilizar o material vegetal, ou seja, é preciso paralisar a atividade enzimática, que transforma e destrói os princípios ativos das plantas. Isso é feito através da desidratação ou secagem do material vegetal. Muitas vezes é preciso preparar o material para a secagem. A seleção do material é comum a todas as plantas. Deve ser eliminado o material com deformações, atacado por pragas, com ovos e larvas e outros defeitos. Apenas o material em ótimas condições será submetido à secagem. Folhas grandes, como as de alcachofra, devem ser picadas. No caso da alcachofra, é preciso separar o talo da parte do limbo. Depois é que vem a picagem. A lâmina que faz o corte deve estar bem afiada para evitar o esmagamento do material. Apenas reduza o tamanho. Não corte em pedaços muito pequenos, pois o corte expõe as substâncias presentes nos tecidos, inclusive os princípios ativos, levando à sua deterioração. As raízes e rizomas devem ser picadas para reduzir o tempo gasto na secagem.